Porque, meu caro Rodrigo Gonçalves, na terça-feira agora dessa semana, eu conversei aqui no Estado de Alerta com o delegado André, aqui de Florianópolis, de uma operação semelhante a essa que você vai trazer informações agora. Na oportunidade, os policiais aqui de Florianópolis prenderam lá em Joinville integrantes de uma quadrilha especializada no furto de caixas eletrônicos. Algo que é até difícil a gente ver essas investigações, as conclusões desses inquéritos policiais, porque são pessoas especializadas que agem nessa modalidade de crime, que levantam altas quantias quando conseguem retirar o dinheiro desses caixas eletrônicos. E eu lembro que, na terça-feira, o delegado de Polícia Civil comentava que a Polícia de Santa Catarina estava trocando informações com a Polícia do Estado de São Paulo. E eu estou fazendo essa colocação para ver se, nesse caso, que você vai trazer informações da operação da Federal, também houve essas trocas de informações com os setores de inteligência para conseguir chegar a essa operação. Gonçalves, um ótimo início de noite de quinta-feira. A informação ao vivo é contigo. Pois é, Noto. Bom fim de tarde para você e a todos que acompanham o Cidade Alerta Santa Catarina. Houve, sim, essa troca entre essas forças de segurança para mais essa operação, operação batizada de cashback, que aconteceu hoje pela Polícia Federal. Essa investigação, então, ela estava apurando informações de um suposto grupo criminoso que estava furtando caixas eletrônicos de uma agência bancária. A Caixa Econômica Federal aqui de Chapecó e também de outras cidades do Grande Oeste Catarinense, isso aconteceu nos dias 27 e 28 de fevereiro deste ano. Nesses dois dias, Noto, esse grupo conseguiu levar 80 mil reais em dinheiro. Segundo as informações que foram divulgadas pelo delegado responsável por esse caso, da Polícia Federal, então, esses criminosos, eles pescavam a cédula de dinheiro e também os envelopes que continham esses valores direto da boca do Caixa Eletrônico. E como isso acontecia, Noto? Você estava falando que eles são tão especializados que cada vez surgem novas técnicas. Olha só, eles colocavam uma fita na boca do Caixa, essa fita que estava acoplada a uma barra de alumínio e, com isso, eles conseguiam puxar da boca do Caixa Eletrônico o dinheiro e também os envelopes. Segundo o delegado, essa é uma nova tática usada pelos criminosos. As investigações, a Noto, iniciaram, então, depois que a Força de Segurança da Agência Bancária encaminhou várias ocorrências para a polícia. E foi uma investigação que durou meses. Polícia Federal, Polícia Militar e também a Polícia Civil aqui do Estado de Santa Catarina. Eles descobriram que esse mesmo grupo teria furtado também um caixa eletrônico de uma cooperativa de créditos em São Miguel do Oeste e caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal na cidade de Londrina, no Paraná, e também de Jardins, no Mato Grosso do Sul. A polícia conseguiu identificar os integrantes desse grupo criminoso. São cinco pessoas e todos eles moram em São Paulo, na capital. Três deles, a Noto, dois homens e uma mulher, foram presos no dia 12 de março, na sexta-feira da semana passada, em Palhoça, na Grande Florianópolis. Uma outra pessoa que não estava sendo investigada, mas estava junto com essas três pessoas, também foi presa. Hoje, então, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em São Paulo, na capital. Todos esses mandados foram expedidos pela Justiça Federal aqui de Chapecó. E agora, esses envolvidos poderão ser indiciados a Noto por crimes de furto qualificado e associação criminosa. Inclusive, a barra de alumínio com a fita que foi usada para tirar esse dinheiro do caixa eletrônico foi apreendida pela Polícia Federal. Táticas e mais táticas, mas a polícia continua investigando e consegue descobrir o segredo desses criminosos. Com vocês, a Noto. É bem isso, né? E essa investigação foi da Federal porque a agência é a Caixa Econômica, assim como o Banco do Brasil. Os demais bancos, aí fica a critério da Polícia Civil aqui em Santa Catarina. É a modalidade de pesca, né? Eles não chegam a furar ou arrombar o caixa eletrônico. Eles deixam aquilo ali como se fosse um imã, um adesivo. A pessoa faz o depósito com envelope, acreditando que executou normalmente a operação, mas o dinheiro não chega a cair no caixa porque eles conseguem depois pescar. Retiram o envelope com as quantias.